O Flamengo O Flamengo Passou por ali o Sorato Lá vai Eduardo Pé esquerdo, direto É córner, hein? A bola tocou no piá Giovani Pois bem a parada trocou de lado com o William Mais na frente Bismarck, olha o Bebeto, deixou passar bonito O William tropeçou na bola Mas o Aloysio Viug Deu falta em cima do Bebeto no lance anterior Aplicou a vantagem e depois voltou atrás Autoriza Viug Eduardo por cobertura Gilmar Teve rebote Mas estava tudo sob controle Alexandre Torres Jorge Luiz Olha o William aí Vai levando para o lado direito do campo Fez a paradinha Voltou Luizinho Foi desarmado, hein? Lá vai o Flamengo com o Zinho Júnior A bola não chegou no Zinho Melhor Luiz Carlos Vink Ih, deu drible da vaca no Zinho No Júnior, hein? De calcanhar Bismarck Beleza de lançamento Para Edmundo Cortou para dentro Levou Para a direita Gol Golaço, 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 golaço Edmundo Na marca de 6,50 do primeiro tempo Jogada maravilhosamente desenhada Pelo meio de campo e pelo ataque do Vasco O Edmundo entrou feito Cortou o Gotardo para dentro E saiu na cara do Gilmar Aí não teve castigo Pé direito No cantinho Agora Vasco 1 Flamengo 0 Bola para a área Veio rasteira Dominou o Zinho Faz uma jogada magnífica Mas Alexandre Torres Tira de cabeça Lá vem o Vasco com o Willian Agora é o contra-ataque É perigoso, hein? A bola não chegou No Luiz Carlos Vink Que tentava fechar pela direita Olha o contra-ataque do Flamengo Agora sim Foi falta em cima do Zinho E a torcida do Flamengo procura empurrar o time à frente Vai Zinho Tocou bem no meio para o Júnior Botou na área Olha o Marquinhos Abafou o Giovanni Gente, o Flamengo não está morto não, hein? Esse é o Zinho Novamente Piar Ficou sem espaço Oudemar Agora Wilson Gotardo Já tomou o Vasco Gotardo, está valendo Jorge Luiz Tranquiliza tudo e vai devolver Não, preferiu sair jogando Pelo lado direito Com o Giovanni que bota na frente Olha o Edmundo Está valendo Amançou bonito Chegou em última instância O Wilson Gotardo E dá uma bronca Pagou geral para a defesa toda Vem trazendo Edmundo William Levou um, dois Giovanni faz uma boa jogada Esbarra E estão trocando o pontapés O Rogério E o Giovanni Jorge Luiz Entrou para rachar O Luiz Carlos Vinc Olha o Bismarck Agora Bebeto Não tem barreira, hein? Vem Eduardo Pé esquerdo Gilmar A bola quicou Bateu na pequena área Antes de chegar no goleiro Gilmar Aí o Flamengo Com o Zinho Esse é Júnior O Idemar Se apresenta Gotardo Luiz Antônio Limpou bonito Na cobertura Luizinho E atrasou perigosamente Teve que sair com o pé O Regis Na bola dividida com o Zinho Toque de cabeça Tinha sido do Idemar Alexandre Torres Olha o Júnior Levando Vai chegando Pé direito Regis 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 E não teve rebote O Júnior Viu clarear Bateu Com fé e orgulho Pé direito Na bola Ela ia no cantinho direito Do goleiro Regis Reposição com o Charles Esse é Zinho Vai levando pro meio Giovanni com ele Ainda Zinho Vai chegando Pia Conseguiu Acabou muito embaixo da bola Mais uma vez Regis botando pra frente Toque de cabeça foi do Rogério Olha o Vasco aí Com o Luizinho Botou na frente Pro Bebeto Falta, falta, falta Na entrada da área Era pro Bismarck o lançamento É pertinho, pertinho, pertinho Da linha da meia lua A barreira já desarmou Bebeto É gol Bebeto A bola tocou na barreira Repare só A barreira Do time do Flamengo Já tinha se adiantado Naquela brincadeira De gato e rato Entre o Zinho e o Bismarck A barreira se desarrumou Bebeto tocou no buraco A bola roçou na barreira Na marca de 41 Primeiro tempo E agora Vasco 2 Flamengo 0 Novamente Rogério Deixou com o Júnior Bota pra frente Chegou Alexandre Torres Botardo Outro toque Luiz Antônio toca na frente Olha o Marquinhos Júnior Passou por todo mundo Chegou Antônio Botou pro Charles Bola pra área Jorge Luiz Providencialmente Boa jogada de Zinho Passou Quase 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 que o Zinho Veja uma jogada de altíssima categoria A bola passou pelo Júnior Tá caído lá na área Do Vasco Luizinho O Eduardo também Já se levantou o Eduardo O Aluísio Viugui não permite a entrada dos massagistas do Vasco Jogo quente Jogão jogão de bola aqui no Maracanã Casa cheia Zinho O Piá botou pra área Regis E não teve rebote Já saiu Reposição pro Flamengo Piá joga com o Idemar Luiz Antônio Zinho O Idemar novamente Chegou rasgando o Rogério Bola vai direta Pros braços do Regis E agora Eduardo Paulo Nunes vem na marcação Novamente Regis Perdeu o controle Luizinho Vai Charles Mudança de jogo Jorge Luiz A sobra vai ser do Zinho Aindazinho Jorge Luiz foi lá fora com ele Aindazinho A falta A falta A falta Foi do Giovanni E mais uma vez O Aluísio Viugui vai conversar com o Giovanni Vai lá o Júnior Andando muito